Caxias recebeu a visita da tutora da atenção primária em saúde do PlanificaSUS em Itabaiana, Sergipe, e da secretária municipal de saúde do mesmo município. Depois de visitarem a unidade básica de saúde piloto da planificação em Caxias, a UBS da Baixinha, a reunião seguinte foi com a coordenação da atenção primária e da equipe do Centro Especializado em Assistência Materno-Infantil, SEAMI, que recebe e assiste as mães de alto risco. Caxias é hoje referência para o Brasil como modelo exitoso na planificação. Nossa equipe de profissional é uma equipe fantástica e isso nos deixa muito felizes em estar recebendo mais um estado, para conhecer nossos processos de trabalho, nossos avanços. As profissionais vieram a Caxias após terem sido recomendadas pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, para conhecerem os processos de planificação desenvolvidos no município. Você vê, hoje Caxias realmente está chamando a atenção do país pelos índices que estão apresentando. Sim, pelos índices de mortalidade materno-infantil, que reduziram. E já é um modelo no país as referências de Caxias. Um modelo exitoso que voltar atrás é retrocesso total. Então a gente está vendo a organização dos processos de trabalho, como eles fluem, o resultado que isso dá para poder levar essa experiência tão magnânime, tão magnífica para a nossa cidade. A coordenadora da atenção primária de Caxias destaca que a planificação do município funciona com êxito graças ao trabalho de uma grande equipe dedicada e ativa, que foi capaz, de com planejamento, fazer com que o atendimento saído da UBS chegasse à maternidade carmosina Coutinho com desfecho positivo. A gente trabalha com a linha de cuidado estabelecida, onde a rede de atenção à saúde funciona. A atenção primária compartilha o cuidado com o ambulatorial especializado, que também tem esse cuidado próximo compartilhado com a maternidade carmosina Coutinho, que é onde o nosso desfecho final acontece com o parto, o bebê em vida e a mãe saudável. As visitantes afirmam que o município de Itabaiana aderiu ao PlanificaSUS em junho de 2019, com uma unidade laboratório, mas o objetivo é estender como fez Caxias para todas as unidades básicas de saúde e a planificação, que em Caxias são 36 unidades, onde hoje se atende com hora marcada e sem filas.